Então seguindo aqui, aqui ele vai exigir que eu implemente mesmo a interface e crie os outros dois objetos que estão faltando Que vão ser aqui um objeto do tipo, deixa eu ver, gerou aqui embaixo, um objeto do tipo enumerable Que são esses de produtos mais vendidos, né, e um outro que é do tipo id, que é esse produtos, get produtos by id, que é um inteiro Aqui eu não preciso dessas informações listadas dessa forma, então vou tirar tudo isso aqui e colocar somente um método de retorno para ele, que é um get Ok, pronto, e ali o outro eu vou deixar da forma que ele foi implementado mesmo E aqui é a exceção caso tenha algo que não tenha sido implementado ou chamado Então vamos deixar justamente essas informações aqui no final, né, que serão necessárias aí, ele não dá mais o erro aqui no meu repositório Por que que tá acontecendo ainda aí? Ele fala ali, ó, não implementa o método de interface repositório produtos mais vendidos Ele tá aqui, produtos mais vendidos, ah tá, é porque ele tá somente com essa informação mesmo do get E ele vai exigir que eu tenha, que eu traga todas as instruções aqui dele, né, que eu utilize uma implementação passando informações aqui pra ele Uma vez que ele também tem essa instrução de recebimento de dados Já já eu vou então estruturar ele aqui, né, pra que ele tenha essa informação e aí sim ele vai conseguir trazer também o repositório Vou até deixar aqui, vou dar um CTRL Z pra voltar como ele tava antes Ok, e aqui eu vou deixar nenhuma exceção pra ele Pronto, aí ele já some aqui porque ele entende que ele tá, por enquanto, né, associado Ok, aqui pra fazer outros produtos, né, eu acabei não explicando o restante Aqui no categoria, então ele vai buscar a primeira categoria que ele encontrar lá Ele vai no meu repositório, lista de categorias e traz a primeira categoria encontrada Imagem URL, eu fui no Google e peguei, né, o URL de uma imagem qualquer Quero que ele esteja em estoque, quero que ele esteja ativo E aqui a mesma coisa pra imagem URL Como que eu fiz? Vou fazer aqui com o outro Aí eu deixo somente dois, já tá bom, né, então novamente copio aqui o new produtos Até aqui a vírgula, copiou, cola aqui abaixo, beleza Tendo feito isso, vamos trocar aqui para, por exemplo, bermuda Beleza, aqui vamos colocar um outro valor Ou melhor, vamos mudar aqui, ó, mudar para saia E aí nós colocamos uma categoria aqui, no caso feminina Vamos inserir aqui um outro valor pra ele E vamos pedir, em vez dele pegar a primeira categoria Pra que ele pegue a última categoria Vou colocar aqui 200 Meu não tá deixando, deixa eu ver se eu fechei Ah, era aqui a configuração do non-lock É saia, feminina, né, não precisa nem dizer ali E aqui eu vou colocar saia Diversos tamanhos E diversas cores, ok Depois eu melhoro essas informações, a gente vai cadastrar depois também Eu falo mais sobre isso, aqui é só alguma coisa prévia mesmo Aqui vai ser, em vez de first, vamos colocar last Que vai ser o último registro, só pra ficar associado de forma diferente Imagem URL, vem aqui, digita, ó, saia Não precisa nem colocar feminina Vem aqui em imagens E vamos então selecionar um modelo aqui Pode abrir Pode ser essa aqui, ó Vamos aqui com o botão direito Assim que ele carregar Sempre aguarda a imagem carregar por completo Enquanto ele tiver com essas informações de carregamento abaixo Você espera Depois que ela carregou Botão direito Vem aqui em copiar endereço da imagem E aí você insere, então, aqui dentro do seu objeto O endereço onde está associada essa imagem Bacana Ok Imagem miniatura Por enquanto eu tô pegando uma imagem qualquer aqui Essa é a verdade Pode até colocar a mesma se você quiser Depois nós podemos colocar Uma informação de tamanho pra ela Então, não vou nem inserir outra diferente Vou colocar a mesma como imagem de miniatura E na hora de chamar em tela Nós mudamos o tamanho Vou deixar aqui true e true também ativo E esses serão os dois objetos Que eu vou deixar registrados como produtos De forma automatizada Um associado aí A categoria masculina E outro associado A categoria feminina E aí já vai dar pra gente, então, estar testando Esses produtos aqui E os seus relacionamentos Aqui embaixo na implementação Vamos colocar daquela forma que eu tava falando Vamos fazer o seguinte Pode tirar esse troll Não quero que ele me mostre nada aqui E vamos deixar somente o get mesmo Ponto e vírgula Perfeito E aí ele não vai dar mais erro aqui na nossa implementação Ele vai entender perfeitamente Que estão implementados os três métodos Que são exigidos Que é o próprio enumerable de produtos O enumerable de produtos mais vendidos E a busca, a consulta aqui Que é feita por ID